João Proença é reitor da Universidade Europeia, foi até há pouco tempo diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e é hoje convidado do Grande Jornal. Soutra, obrigada por ter vindo ao Grande Jornal esta noite. Estes números subiram as médias, subiram o número de candidatos, subiu também o número de estudantes com colocação. Que leitura é que podemos fazer? Vamos no bom caminho? Não, é de facto um resultado excepcional, tendo em conta os últimos quatro anos em que houve uma retração clara do número de candidatos e do número de colocados no ensino superior nacional, particularmente no ensino público. Os números são muito bons na medida em que invertem essa tendência e está relacionado, é preciso também ir ao fundamento da razão do que é que se deve a este crescimento, está relacionado em primeiro lugar com as classificações dos exames de acesso que foram as melhores dos últimos 20 anos, nomeadamente a matemática, onde a classificação de 12 é melhor, penso eu, mesmo nos últimos 20 anos. A portuguesa também houve uma classificação bastante boa. Por outro lado, há de facto uma atmosfera económica e no país o crescimento económico que se sentiu nos últimos tempos acaba por ter influência, na medida em que as pessoas acreditam que vale a pena a formação superior e, portanto, estes fatores todos conjugados fizeram com que houvesse o maior número de pessoas em condições e com vontade de aceder ao ensino superior nacional. Contudo, para lá destes números, que são muito bons, há que ter em conta análises mais finas, em que, por exemplo, para lá dos 87% de candidatos que são colocados, há 50%, isto é, há metade dos alunos... Que não foram colocados na primeira opção. E isso gera frustrações e mostra ou sugere alguma... E aí houve uma subida. Houve uma subida, portanto, o ano passado penso que foi 60% e, portanto, há de facto uma tendência, em ciclo contrário, que pode sugerir não só um desajuste, por exemplo, entre aquilo que... ou sugerir que há um desfazimento ou da ligação entre a universidade e o tecido empresarial, a sociedade envolvente, na medida em que não está... os estudantes não estão a conseguir desenvolver a sua formação, a sua opção naquilo que escolheram. E isso acaba por ter custos e eu penso que se relaciona com modelos académicos ainda, na sua generalidade, há conservadores e muito centrados no conhecimento. Portanto, é necessário... O que é que falta para adequar mais, então, o assíntio superior ao tecido laboral? Empresarial e às instituições que nos rodeiam. Falta abrir mais a universidade ao mundo, perceber, de facto, quais são as necessidades que existem no mercado e isso permitirá não só desenvolver as competências relacionadas com o saber-saber, que são fundamentais naturalmente, mas hoje em dia os mercados e as empresas, as organizações exigem que os estudantes, quando completam os seus ciclos de estudos, saibam... o saber-ser, o saber-fazer é determinante. Hoje em dia, não só essas competências... Tem um pouco de componente prática ainda as nossas licenciaturas, por exemplo. São competências comportamentais. Por exemplo, nós na Universidade Europeia estamos a desenvolver um projeto, um modelo académico muito diferente, um modelo académico muito diferenciador, na medida em que se baseia não só no desenvolvimento dessas competências comportamentais para lá das competências do conhecimento, mas também, por exemplo, numa dimensão que hoje em dia é fundamental, que é a internacionalização. Os mercados são globais, a sociedade pede que os estudantes estejam preparados... Como é que estamos a esse nível? Comparando com outros países, por exemplo, da União Europeia? Nós... Há maior adequação noutros países do que em Portugal? A questão não deve ser colocada assim. O que eu acho é que em Portugal, face aos outros países europeus, primeiro precisa de formar muito mais, porque estamos muito longe, muito mais longe que os outros países, face aos 40%, que é a meta para 2020... É preciso investir mais na educação, nomeadamente no ensino público? É preciso, claramente, portanto, é preciso apostar, e desse ponto de vista estes resultados são muito bons, porque as pessoas acreditam outra vez que vale a pena educarem-se e desenvolverem os seus conhecimentos, mas há de facto competências novas. Eu dou um exemplo. É preciso desenvolver, e de forma transversal, a área da economia e da gestão é talvez a primeira a ser tocada nessas competências da internacionalização, de preparar estudantes para o mercado global, mas eu dou um exemplo da engenharia, se tivesse alunos preparados para a globalização, quando houve esta retração, porque nós vamos precisar sempre de técnicos e de engenheiros quando o mercado retomar um pouco, e portanto eles têm que estar preparados para necessidades diferentes que exigem a preparação para mercados internacionais e globais. Em relação ao fluxo, há mais licenciados, nomeadamente nessa área que falou, por exemplo, da engenharia e da economia, a virem para Portugal do que portugueses a irem para fora? Exatamente, portanto, a educação é cada vez mais internacional e a experiência e a capacidade do país beber, portanto, por causa da Universidade Europeia é muito interessante, na medida em que não é só o investimento estrangeiro que está a ser feito e que ajuda o país a crescer, gera emprego, desenvolve, mas particularmente há no UAU que é trazido para Portugal. E, portanto, a capacidade de aprender com quem faz as coisas de forma diferente e bem e até muitas vezes melhor, em determinadas áreas do conhecimento, por exemplo, na área do direito, dar competências para os estudantes, e é muito bom porque o curso, o que me pareceu é que o curso com mais candidatos admitidos em Portugal foi o curso de direito, mas precisamos de preparar esses estudantes, porque são muitos, para mercados cada vez mais internacionais, para sabê-los, para que eles tenham capacidade de estar frente a contextos diferentes daqueles que aprenderam eventualmente nas escolas, desenvolvendo competências novas nos estudantes. Para além do desenvolvimento das competências novas, ao nível do ensino, depois, para trabalhar melhor essa adequação, nomeadamente a nível das vagas nas empresas que estão disponíveis, como é que isso se faz? Falou aí no caso do direito, são muitos, muitos licenciados em direito que vão sair todos os anos, mas muitos também, como todos sabemos, aliás, em quase todas as áreas, depois não têm colocação no mercado de trabalho. Podem não ter no imediato, o importante é prepará-los para uma vida ativa, interventiva, com terem capacidade de mudança sobre o exterior. E, portanto, a ligação, desde cedo, nas universidades, com o meio que a rodeia, sejam empresas, mas instituições de outra natureza, é fundamental para que o estudante possa crescer e para que as empresas, o tecido envolvente social e económico, vá absorvendo e preparando melhor esses próprios estudantes para o futuro. Em competências que, de facto, em muitas áreas, são relativamente novas para aquilo que são os modelos tradicionais que temos aí no nosso país. Muito bom, professor. Muito obrigada por ter vindo aqui ao grande jornal da RTP Informação, no dia em que foram então conhecidos os números dos candidatos colocados no ensino superior.